Várias cidades das regiões leste e nordeste estão em alerta. Alguns municípios sofrem porque córregos e rios transbordaram. Em Governador Valadares houve estragos. Em Governador Valadares, parte do canal da Avenida Tancredo Neves, no bairro Nossa Senhora das Graças, desabou. Por causa disso, o trecho de uma das vias está interditado. Uma equipe da prefeitura estava no local fazendo a sinalização. A fiscalização de trânsito também esteve presente. Ainda na cidade, o trecho da BR-116, no bairro Jardim do Trevo, houve alagamento. Quem trafegava pelo local precisou ter muita atenção. Já em Marilac, um córrego que corta a cidade transbordou. O distrito de Santo Antônio do Porto também sofre com as consequências das chuvas. Algumas casas de uma rua ficaram debaixo d'água. Segundo a atualização da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, até o momento, 91 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas. 1.156 pessoas estão desabrigadas. Outras 4.388 estão desalojadas. Infelizmente, oito pessoas morreram. Pontos de rodovias que cortam a região também estão prejudicados. Em São Geraldo da Piedade, a LMG 750 está totalmente interditada porque houve deslizamento de terra e queda de árvores. Um talude no trecho da LMG 744, entre Marilac e São José da Safira, caiu na manhã desta segunda-feira. Por meio de nota, a Prefeitura de Governador Valadares informa que o acumulado do volume de água neste fim de semana ficou em cerca de 120 milímetros e, com tanta chuva, diversos pontos da cidade foram atingidos. O canal da Avenida Tancredo Neves, que você viu na reportagem, foi interditado devidamente, sinalizado por questões de segurança, até que as condições climáticas permitam que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos realize intervenções no local. Tchau. Tchau.